Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai. No vídeo de hoje vamos fazer mais um provador aqui na Zara. Muitos looks lindos. Espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. E o primeiro look é esse aqui. Considerem só o tricô, tá? Eu tô com a calça aqui. Eu achei esse tricô a coisa mais linda, gente. Esse listrado lá no off com preto, tá? Com esses botões frontais de tartaruga, tá? Que eu achei que ele deu um bom contraste, esses botões. Esse tricôzinho golaver. A composição dele eu já olhei aqui. É viscose, poliester e poliamida. E ele é super confortável. Não pinica em nada, tá? Super macio. Bem grossinho, tá? Mas como tem essa golaver, já não esquenta assim tanto, né? Manguinha comprida. Essas listras, né? Que são clássicos. Que, independente da estação, sempre vão estar bem representadas as listras. E lindo. E pasme, esse tricô é da sessão infantil. Então, uma dica. Pra quem veste P na parte de cima, é bom sempre olhar na Zara a área infantil. Principalmente esses tricôres, que são peças mais larguinhas. Porque 13 e 14, que é o tamanho que eu estou vestindo, deu em mim. Tranquilamente, ó. Vou botar dobradinho aqui, tá? Mas deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Também o dedo ficou ótimo. Não ficou nada apertando. Pelo contrário. Se encaixou perfeitamente, tá? Fiz aqui dessa dobrinha só pra mostrar mais um pouco do cinto, né? Mostrar um pouco aqui de cintura, né? Mas achei que ficou ótimo esse tamanho, ó. Até as longuinhas ficaram o ideal. Nesse tamanho. Então, e assim, né? Sem falar que os valores das peças infantis, né? Se você tá infantil, são muito mais em conta. Vocês vejam. Esse tricô, como eu disse, ele é o tamanho 13 e 14. E ele tá custando 189 reais. Com certeza, se ele fosse da área adulto, ele era mais de 200 até 300 reais, tá? Então, assim, achei um ótimo preço. E o tricô, que a gente vê que é de ótima qualidade, tá? Então, fica essa dica pras meninas que vestem pé em cima. Até o M, porque muitas vezes eu visto M em algumas... Depois aqui da Zara, na parte de cima também. E deu tranquilamente, ó. Ainda ficou com uma folguinha, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Se ficasse justo. Mas, ó, ficou com toda essa folga aqui. Que é o modelinho dele mesmo, quadradinho. Achei lindo esse tricô. Uma peça belíssima. E eu combinei com a minha calça, né? Então, só a parte de cima mesmo. Eu quis trazer essa curiosidade e essa dica pra vocês, tá? Vamos pro próximo look. Gente, próxima peça. Essa camisa. Toda em cambraia. Que linda trabalhava dessa camisa, gente. Essa bolinha padre. Com esses frufruzinhos. Botouamento aqui, frontalho. Ela é tipo gatinha, sabe? Toda soltinha. E pasme. Sessão infantil de novo, tá? Eu tô novamente usando o tamanho 13 e 14. E deu perfeitamente em mim, tá? Não ficou o manga apertando, ó. Né? Ombro ficou no lugar. É uma blusa. 100% algodão. Linda, linda, linda. Olha o trabalhado. Olha. O arremate aqui no final, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha a riqueza de detalhes dessa peça. E ela também custa 189, tá? Mais uma vez. Se fosse na seção feminina, não era menos de 280 reais uma blusa dessa. Achei muito linda essa batinha. Uma qualidade, ó. Tá vendo? Ela fica bem soltinha. Ideal pra usar com uma calça mais skinny. Mais sequinha no corpo. Ou um jeans. Linda, 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 linda. Essa batinha. Aqui pra vocês verem, né? Ela tem essa gola aqui que lembra aquelas batinhas de bebê, né? Mas super delicada, gente. Super feminina. Ela tem esse ombro aqui, ó. Com esse detalhe de babadinhas. Mas o punho é de elástico simples mesmo, tá? Mas muito linda. E aí, o que vocês acham? De dar uma olhada na seção infantil da próxima vez que virem a Zara. Porque tem muitos achados na idade. Vamos ver o próximo. Tem mais uma composição agora. Esse conjunto. Que ele é comum na Zara, tá? Sempre no outono e inverno ele volta. Esse conjunto, ó. Ele é um tecido super confortável. Ele é um poliaste com algodão, tá? Meio a meio. 50% poliaste, 50% algodão. Dessa vez ele veio um pouco diferente. Com um espaço pra uma... Tipo uma alcinha aqui. Pra você dar uma cinturada aqui. Mas confesso que eu prefiro ele assim, soltinho, tá? É um conjuntinho ótimo pra você viajar. Pra você ficar em casa, assim. Bem quentinho, né? Bem aconchegante. Ele é sem manga, né? Golinha alta. Não é aquela gola que você coloca. Tá uma golinha super confortável. Vou deixar os preços na tela. Mas eu tô com o tamanho M de ambas as peças. Essas peças aqui são sem valor aqui. Mas vou deixar o preço dela, todas as peças, na tela. E o link de todas as peças no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Essa cor crua, ele tem outras opções. Tem o verde, tem o cinza. Um cinza mais escuro. E é um ótimo conjunto. Vamos pro próximo. Gente, mais um look. Como é comum de todo outono e inverno, a oncinha é o print, né? Da estação. Sempre volta a oncinha, tá? Então é aquela peça que você pode guardar. Você vai usar em todos os invernos, todos os outunos, tá? E essa blusa tá especialmente linda. Ó, é uma bola alta, tá? Mas é uma bola super confortável, tá? Mas já dá aquela carinha de inverno. Tem uma manga toda trapeada. Não sei se pela estampa dá pra vocês verem. Tem um ombro bem marcada. Tá? Manga longa. Com esse punho largo que dá esse caimento perfeito na manga. Uma coisa linda. Então, a oncinha riquíssima, linda, linda, tá vendo? Ela tem um fundo um pouco esverdeado, tá? Vou deixar bem pertinho aqui pra vocês verem como tá bonita essa salsinha. Aqui no pescoço ela tem aqueles dois botõezinhos. Eu não consegui fechar tudo. Mas ó, pra vocês terem uma ideia. Essa blusa, né, ela é 5% viscose. É aquele viscose que é comum aqui na Zara. É aquele viscose com toque cetinado, tá? Muito bonito. Tá, assim, é um tecido super confortável, mesmo sendo uma blusa com gola alta e manga comprida, tá? Eu tô com o tamanho M e ela tá 279. E combinei com essa calça. Uma calça em afarataria. Com esse corte tradicional, né, com dois freguinhos na frente, botãozinho mais escuro. Tá, essa calça, ela é viscose com poliéster, tá? Meio a meio. E essa calça tá com uma forma grande, tá? Eu tô vestindo o P aqui. Eu não tinha um M e achei a modelagem dela grande, então eu trouxe o P mesmo. Ó, pra vocês verem, tá? Ela é bem wide leg, bem larguinha. Laçante de cinto. Bolsos. Atrás. Só tem um bolsinho de afarataria lá atrás. 279 a calça. Achei que ficou... Uma boa mistura, né? Um verde. Ele é um verde um pouco... Um verde seco, sabe? Ele não é aquele verde bandeira. Não é um verde petróleo, que é o que tá aparecendo aí. Fazer um verde mais lavado, assim. Achei muito bonita essa calça, né? A falataria da Zara sempre apresenta uma qualidade muito boa e um caimento muito bom, tá? Não achei que ela ficou a melhor no vestido tão bem, porque eu tô achando um pouco repuxando aqui, ó. As preguinhas. Talvez se fosse a M, deu na cintura, tá tranquilo na cintura, mas talvez a M, ele vai ficar com um caimento melhor, principalmente aqui nessas pregas, tá? Aqui, eu queria fazer uma barrinha. Esse é o look completo. Achei linda essa camisa, muito bonita mesmo. Fiquei com uma calça preta, uma saia de couro, calça de couro também, e a peça foi legal. Vamos de próxima. Gente, trouxe agora essa peça, que é aquela peça, assim, super delicada, que eu não sei nem como é que faz pra lavar uma peça dela. Porque, primeiro, ela pinica, tá? Então, você teria que usar com uma peça por baixo, tá? Tá aqui com sutiã nua e parece até que tô sem nada. Porque ela é bem furada, o tricô dela é bem aberto. Tá vendo? Bem aberto mesmo, mostra que isso aqui é a pele mesmo, tá? Então, ela pinica um pouco, porque ela tem acrílico, poliéster, tá? Tem esse fio metalizado, tá vendo? E olha o detalhe. Ela tem umas pedrinhas, uns... Não é esse, pai, que é como se fosse uns estraços. Ó, todo, em toda a peça, tá? Pra vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo? Ela é cheia de pedrinha, então, assim, é uma peça super delicada, né? E, assim, ela é um pouco desconfortável, assim, tá, gente? Não vou me quitar, mas é uma peça muito bonita. Um tricô muito bem trabalhado, com a riqueza de detalhes. Lindíssimo, tá? Isso aqui pra você compor. Vou colocar por cima de um vestido preto, sabe? Um vestido todo soltinho, preto. Um vestido verde, um vestido cinza. Que pode ser mortinho, mas você joga esse tricô aqui por cima, vai ficar perfeito. E você já protege um pouco desse pinicado, né? Que não vai ficar em contato tanto com a sua pele. E dá aqui o tamanho. Ela é bem over, tá? Ela tá no tamanho S e ela é 279. Então, a peça, assim, aquela peça que é delicada, sabe? Que você não vai usar todos os dias, mas que você vai usar em momentos, tá? Então, a peça aqui é bom se ter. Não é um básico, óbvio. Você não vai usar bastante, não vai. Mas que ela é linda, ela é. Tricô, belíssimo. Pra quem adora tricô. E coloquei aqui em cima da minha calça mesmo, tá? Só pra vocês verem. Que linda essa peça. Vamos ir pro próximo. Gente, mais uma vez uma camisa. Agora, desconsiderem totalmente essa calça com esse cinto, tá? Porque é uma camisa super delicada. É uma camisa toda bordada aqui na manga, ó. Cheguei bem pertinho pra vocês verem. Umas padrinhas, né? O punho. Olha a delicadeza desse ponto. Isso é uma camisa que você vai até pra um casamento, tá? Sabendo compor bem as peças, tá? Se a gente tá parte de baixo, você colocaria uma saia acetinada nessa cor ou preta também, tá? Ia ficar belíssima, tá? É uma camisa 100% viscose, tá? Aquele viscose acetinado aqui da Zara. Só que ele é um pouco mais fino do que aquela que eu mostrei de oncinha, tá? O acetinado dele. Mas é todo uma viscose, tá? Eu tô aqui com o tamanho M, tá? Um tãozinho, só da mesma cor da peça. Uma camisa, assim, rica, sabe? Uma camisa super delicada. Não é uma camisa pro dia a dia. É uma camisa pra um casinho especial. Você pode fechar ela toda aqui, colocar com uma calça preta, sabe? Com um tecido mais, mais fino, né? Nada de algodão, tá? Muito bonita essa camisa, assim. Você tem que ter cuidado ao compor, porque ela não vai casar com jeans, tá? Sacar essa camisa. Eu acho que com essa calça não ficou nada legal, tá? Eu botei porque eu não achei nenhuma peça que concorria tão bem com essa calça. Então, com essa camisa. Então, eu quis trazer só a camisa mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Mas achei uma peça, assim, aquela peça diferenciada, sabe? Se você precisar, numa casinha especial, você colocar com uma saia dessa cor aqui, toda acetinada também, ia ficar linda. Essa camisa também é tamanho M. E ela é R$ 479,00. Assim. É um preço de um look completo, né? Mas, vê-se que é uma peça diferente, né? Isso aqui, provavelmente, sei todo bordado à mão. Não tem como a máquina fazer isso, tá? Então, você pensa, né? O trabalho de bordar cada pedrinha desse. Ó. E não é pouca pedrinha, não, tá? É muita. A gola inteira, até na parte de trás. E do outro lado também. É bordado. Minhas duas punhas. Uma peça realmente, assim, diferente. Diferenciada mesmo, tá? Um peça aqui pra vocês verem. E tá uma cor muito bonita. Um azul. Bem bonito. E é o que vocês acharam. Não acho, assim, dizer que uma coisa vale ou não vale é complexo, né? Porque tem todo um trabalho manual nessa peça. Então, não é uma peça que foi só a máquina que fez. Né? Teve o trabalho humano ali. E, assim, aqui tem uma ordem. Tem, sabe? Todo um... Então, assim, é o valor, né? Aqui não é preço, é valor, né? Mas tá muito linda essa camisa. Vamos pro próximo. Gente, a última peça do provador de hoje é esse tricô, tá? Que é um tricô bem comum aqui na Zara. São peças da linha básica que toda estação tem, tá? Tanto primavera, verão, como outono, inverno, sempre volta essa blusinha. Inclusive, eu tenho uma dela preta e fúcsia. Que eu comprei numa das promas da Zara, tá? Ela agora já com um preço bem salgadinho, tá? Ela tá R$199,00. Vamos adiantando pra vocês. Ela tá no tamanho M, tá? Essa blusinha, ela é viscosa e com poliamida, tá? Ela é super confortável, gente. Posso dizer com propriedade porque eu tenho uma dessa. Tá? Ela é super confortável. E veio nessa padronagem, né? De listras. Que é o que tá se vendo muito nesse ano, tá? É esse off com preto, né? Que dá esse estilo mais old money, né? Que é aquela carinha de... Um lookzinho assim, verdeira, né? Uma coisa mais arrumadinha. Eu acho que é uma última. Opção esse tricô, tá? Ele tem a manguinha mais longinha, tá? Ele tem um tricôzinho gostoso mesmo, tá? Não é aquela coisa bem fininha. Ele não esgalça. Assim, é uma peça que ela tem um custo maior, tá? Mas eu posso dizer que ela realmente tem qualidade. Essa peça, tá? Agora vai de você se isso aqui entra no teu estilo, entra na tua rotina, né? Se você vai usar bastante. Porque aí sim, vale o custo benefício, né? O tanto de uso que você vai ter com a peça, multiplicado pelo valor que ela teve, né? Então assim, eu acho uma linda peça, tá? Listras é algo clássico que você vai usar agora, né? Porque agora que tá em alta, você vai usar agora só. Não, você vai usar sempre, tá? Pode guardar direitinho onde você guarda a roupa, que todo ano você vai usar. E tá muito bonito, só. Esse tricôzinho, né? Clássico, não tem nem o que dizer. Bolinha careca, tá? Uma manguinha mais longuinha. Mostra aqui o tamanho dele. Ó, ele tem um tamanho bom, né? Não é tamanho de cropper, é tamanho de blusinha mesmo, tá? E super lindo e clássico, tá? Atemporal. Esse totalmente atemporal. Pessoal, meninas, esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz da Zara, tá? Com umas partes de cima, tá? Porque as opções que tem hoje na loja, as partes de cima estavam melhores. Embaixo já tem muitos jeans. A calça e a fataria que eu vi diferente foi aquela. As outras são aquelas mesmas de cintos que a gente sempre vê. Não quis trazer a mesma coisa de novo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal pra que o nosso canal cresça. E assinar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo com suas amigas e com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de vídeo, tá? Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.